Vamos fazer o seguinte, vamos falar de coisa boa, a gente tá falando de festa aqui pra todo mundo, mas a gente precisa falar de uma outra situação, que é a fome, que é o fato de muitas pessoas estarem em dificuldades. Começou a campanha Natal pra Todos aqui da Record TV Goiás e o Colégio Adventista é nosso parceiro esse ano. Estou recebendo aqui o Renato Domingues, que é diretor-geral da Educação Adventista. Renato, boa tarde. Obrigado aqui pela participação. A gente tá falando de Natal e é um período em que, infelizmente, nem todos podem comemorar como deveria ser, né? É verdade. A gente, primeiro, eu gostaria de agradecer e parabenizar a TV Record por essa iniciativa e todos os parceiros que estão juntos pra gente. É um orgulho poder participar de uma ação tão especial, que é a ação do Natal Sem Fome. As famílias recebendo alimentos pra nós é especial. E como é que vai ser, como é que vocês estão programando essa participação lá no colégio de vocês? Na verdade, nós temos nove unidades aqui no Estado e as nove unidades escolares vão estar recebendo, vão ser pontos de arrecadação desses alimentos. Nós já trabalhamos com os nossos alunos, com a nossa sociedade, com a comunidade escolar, a arrecadação de alimentos ao longo do ano. Então, são um dos valores... Então, já faz parte da cultura do Colégio Adventista. Já faz parte da cultura do Colégio Adventista. Então, nos anos anteriores, a gente olhar e falar assim, a gente tem que participar desse projeto com a TV Record porque é algo que conversa com os nossos valores. Nós temos uma agência de missões ou de voluntariado que os nossos alunos, desde a idade de dois anos e meio, três anos, aprendem a se preocupar com o próximo, a ajudar aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, de necessidades, com roupas, com alimentos. E esse ano, nós teremos, então, nove pontos de arrecadação de alimentos no interior. Porangatu, Uruaçu, Rio Verde, Anápolis e cinco unidades na capital. Jardim Europa, Novo Mundo, Setor Pedro Ludovico, Santa Genoveva e Vila Nova. Agora, Renato, até é bom a gente buscar, trazer essa informação. Como é que é a percepção, como educador, de ver essas crianças, os jovens, participando de campanhas como essa? O que agrega na formação do ser humano que participa de uma campanha como essa pensando no próximo? Na verdade, a gente pensa em mudar, mudar o mundo através da educação. E a gente ensina os nossos alunos o valor de cuidar do ser humano, de cuidar do próximo. E eles aprendem que isso é um valor fundamental da humanidade. A gente precisa cuidar dos mais velhos, cuidar da família, respeitar os pais, respeitar o próximo, respeitar o trânsito. E, acima de tudo, cuidar daqueles que não têm condição de se manter, de se cuidar sozinhos. E isso é um valor fundamental dentro da rede Adventista de Ensino. Nós somos uma instituição que preza valores fundamentais, pautados na Bíblia. E a Bíblia diz que a gente tem que ajudar o nosso semelhante. Jesus diz isso, então a gente ajuda o nosso semelhante e ensina nossos alunos a cuidar das pessoas. Os alunos, familiares, vizinhos, pessoas que estão aí nas comunidades onde tem o Colégio Adventista, pode levar a doação nas unidades. Pode levar a doação nas unidades. Mas vocês, além dos nossos alunos, 6 mil alunos que vão participar dessa campanha, já eles mesmos doando os alimentos e suas famílias, você que está perto de um Colégio Adventista, na cidade, onde tem, no bairro, no setor onde tem um Colégio Adventista, vai e leve seu alimento, ajude, transforme a vida das pessoas. Vamos fazer o final de ano de algumas pessoas, de algumas famílias, ser diferente. E você pode levar. No dia 1º de dezembro, nós teremos uma grande ação na unidade do setor Pedro Ludovico. Lá nós vamos estar recebendo os alimentos da comunidade. ir lá, fica na Alameda Leopoldo de Bulhões, no dia 1º de dezembro. Vá lá, faça a diferença. Se você não pode ir na unidade do Pedro Ludovico, vá em uma das outras unidades. E para quem doar, para aquelas pessoas da comunidade que doar, nós vamos oferecer dois cursos gratuitos para que a família possa se beneficiar. Então, entre nas nossas redes sociais, Educação Adventista Goiás, faça sua inscrição, dizendo que você vai doar esse alimento e você vai ganhar um curso de Educação Financeira e Atitude Empreendedora ou um curso de Comunicação na Família totalmente grátis, como uma forma da gente poder presentear aqueles que vão presentear e ajudar outras pessoas que estão precisando. Quero agradecer aqui o Renato Domingues, que é Diretor-Geral da Educação Adventista, parceiro nosso aqui na campanha Natal para Todos. e pelo menos assim, a gente fica muito feliz em saber que a gente vai ter um Natal bacana, mas você fez com que outras pessoas também tivessem um Natal, pelo menos com o básico na mesa, né Renato? Amém, é isso. E é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas sintam o abraço calorado dos nossos alunos, da Educação Adventista, dos mais de 500 servidores, funcionários e professores que a gente tem no Estado, que vão participar também. E ele quer de alguma... nós queremos de alguma forma estar na casa, na mesa, daqueles que não têm o que comer, talvez, nesse final de ano e continuar essa ação não apenas no final do ano, mas durante todo o ano letivo, ajudando aqueles que precisam. É, a gente não vai mudar o mundo inteiro, mas a gente vai mudar o nosso mundo e o nosso mundo faz parte também das pessoas que estão bem pertinho da gente, né? Pessoas que passam fome, que têm dificuldade, bem pertinho da gente. Então vamos mudar o nosso mundo em que essas pessoas estão inseridas. Isso é muito bacana. Renato, obrigado. Eu que agradeço. Gratidão por vocês participarem desse projeto. Obrigado, Renato. E atenção, você pode participar, pode procurar aí um ponto de coleta e ajudar também essa campanha, né? Os alimentos serão entregues para instituições, para pessoas que realmente precisam e vêm passando aí por momentos difíceis. É um ano difícil, um ano complicado e a gente pode transformar a vida de alguém. O pouco para você vai ser muita coisa para alguém e isso é o nosso convite para você.